Você recebeu mais porcentagem de votos, a Bárbara logo depois e depois a Bruna, as Lollipoppers. Tentou tirar isso por menos, né? Cancelar todo mundo vai ser um dia. Larissa descobre que é a número 1 de rejeição no BBB 22. Larissa participou do programa com Rafa Kalima, bate-papo do BBB, e ficou chocada após descobrir que ela foi a eliminada com mais porcentagem de votos. Larissa acreditava que Nayara Zevedo era a primeira com mais rejeição no BBB 22, mas na realidade mal ela sabia que era ela mesma a mais rejeitada no BBB 22 com 88,59% dos votos. E eu senti ali que a Rafa Kalima queria dar uma risadinha, pessoal, mas acho que ela não pôde naquele momento. A gente aqui riu muito. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!